Tem gente capaz de percorrer mais de 10 mil quilômetros, sabia? Sabe quando algo passa por você e é impossível não prestar atenção? Pois é, o poçante do peruano Javier é assim. Agora não é um carro qualquer, né? É uma casa sobre rodas. Oi, pessoal! Pode entrar aí? Oi! Esse é o Lar Doce Lar do Javier, a menor casa ambulante do mundo. Aqui cabe de tudo um pouco. Aqui tem coisa que a gente não consegue imaginar, ó. Tem forninho, pia, fogão, geladeira, televisão, armário embutido. Olha o tamanho do liquidificador. E acha que parou nisso? Lustre, privada, aquário. Eu disse aquário, é, com peixinho e tudo. Sério? E tem chuveiro também. Pessoas estranham quando te veem tomando banho assim na rua, Javier? Alguns dizem louco. O Javier é louco. De paixão. Ou você diria que um rapaz que despenca de chimbote no litoral norte do Peru dirige 11 mil quilômetros de fusca por cinco meses com a mulher e a filhinha de um ano. Eu peço até umuberto.